No vídeo de hoje eu vou completar o álbum das Olimpíadas em 24 horas Esse aqui é o álbum do time do Brasil Álbum esse que mostra simplesmente todos os atletas do Brasil que estão competindo agora nas Olimpíadas Eu até procurei saber se tinha algum álbum de todos os atletas, mas são tantos atletas Que eles lançaram um álbum do time de cada país Dá pra ver que aqui na capa já tem a foto de alguns atletas Tem a Raíssa, o Bruninho, a Rebeca E abrindo o álbum, a primeira página a gente tem um sumário Dá pra ver também que tem uma página contando toda a história aqui das Olimpíadas Nem eu sabia que as Olimpíadas foram criadas no ano 776 antes de Cristo Aí depois tem uma página do Hall da Fama dos atletas Uma página só de Paris E depois eu acho que começam as figurinhas dos atletas, mano E obviamente a primeira coisa que eu preciso fazer se eu quiser completar esse álbum em 24 horas É comprar bastante pacotinhos Eu acabei de chegar em uma livraria e vamos ver se eles tem aqui as figurinhas das Olimpíadas Opa amigão, tudo bem? Você tem aí as figurinhas das Olimpíadas? Chega no dia de manhã, amigo Hoje Você é quantos? Mais ou menos Pode me dar todas Cada uma tá saindo a 9 reais, amigo Vai dar um turno uns 500 reais por aí Mesmo assim eu vou levar todas Dá uma olhada só no tanto de figurinha que a gente comprou, galera Eu confesso pra vocês que eu gostaria de ter comprado ainda mais pacotinhos Mas como esse álbum só tem 300 figurinhas Eu acho que já é o suficiente pra gente começar bem o nosso álbum Vamos abrir o primeiro pacotinho, mano Porque o álbum é muito legal Mas eu não vi ainda como são as figurinhas, ó Temos aqui essa figurinha Tiramos essa aqui da Bruna Essa da Andressa E mano, uma figurinha brilhante Duas brilhantes, mano Vamos abrir o segundo pacotinho, mano E nossa, mano, podia ter lendário nesse álbum se tivesse que ser muito da hora Essa figurinha, essa, essa e essa Uma coisa que eu tô achando bem legal É que bem embaixo das fotos dos atletas Tem uma figurinha de um mascote Que mostra exatamente o esporte que cada atleta participa Mais um pacotinho Mais uma brilhante Olha só Uma figurinha brilhante Uma atleta do vôlei Outra brilhante do vôlei Uma atleta do handball Uma figurinha do Palácio de Versalhes Que é basicamente um ponto turístico bem famoso de Paris Ó, isso aqui é uma figurinha da seleção de vôlei Que conseguiu o ouro em 2004 Um tenista Uma levantadora de peso Um jogador de tênis de mesa E um nadador Gastei algum tempo abrindo literalmente todos os pacotinhos que eu comprei E uma coisa me surpreendeu muito nas figurinhas que eu tirei Por incrível que pareça Eu encontrei uma figurinha da Larissa Manuela E encontrei outra da Sabrina Sato Por um segundo eu pensei que ela sou sem atletas Mas não, é madrinha do time do Brasil Que da hora, mano Agora que eu já tenho um monte de figurinha Vou dar uma organizada aqui nesse bolão Pra ser mais fácil pra gente poder colar Dá uma olhada só no tanto de figurinha que a gente tirou Aqui com certeza tem mais de 300 figurinhas Mas é muito difícil a gente completar só com essas Porque eu já vi que vieram várias repetidas Vamos ver essa primeira página aqui, ó E ó, figurinha número 1 A primeira figurinha do álbum a gente tem Olha isso Figurinha número 2 a gente tem também Deu bom, gente, deu bom, ó Gastei literalmente algumas horas colando todas as figurinhas que eu tinha tirado no nosso álbum E infelizmente a gente tá muito longe de completar o álbum Dá uma olhada só nisso, mano Essa primeira página histórica aqui Ficaram faltando 3 figurinhas pra gente poder completar Passando de página ficaram faltando mais 4 Nesse hall da fama ficaram faltando 3 E meio que foi assim, ó Literalmente o álbum inteiro Olha isso, mano A página de padrinhos e madrinhas da seleção Ficou faltando uma figurinha também Mas nessa página é legal que a gente já consegue ver as personalidades Que foram escolhidas pra ser padrinhos e madrinhas Fernanda Tavares Hugo Gloss Sabrina Sato Larissa Manuela Murilo Rosa Pedro Scooby E Zico Tô muito curioso pra saber quem que é esse outro padrinho aqui Acabei de chegar na banca mais perto da minha casa Caramba, olha isso aqui Uma revista milkshake do Enaldinho Eu nem vim procurando isso Mas eu acho que eu vou levar isso aqui também Isso aqui é um lançamento novo E tem várias atividades do canal aqui dentro Eu queria levar essa milkshake do Enaldinho E queria saber se você tem figurinha das Olimpíadas Tem várias Quantas você vai querer? Eu acho que eu quero todas Tomara que eu tenha sorte com esses novos pacotinhos que eu comprei Primeiro pacotinho dessa nova compra Essas foram as figurinhas que eu tirei De cabeça, assim, eu não lembro de todos os atletas Pra saber se é repetido ou não Mas eu não lembro de ter tirado nenhuma bandeira dessa Ainda tá vindo muita figurinha que a gente precisa Mais um pacotinho, vamos lá, por favor, vamos lá Caramba, mano Rafael Silva brilhante, eu também não tenho Eu tô gostando de ver Sinceramente, esse é o processo mais chato de qualquer coleção Nesse momento eu não estou nem abrindo pacotinhos E nem colando elas no meu álbum Eu tô literalmente vendo quais eu vou precisar E quais vão pro meu bolo de repetida De todos os pacotinhos novos que a gente comprou Esse bolinho inteiro é repetido E apenas esse bolinho fininho são as figurinhas que a gente precisa colar no álbum Logo na primeira página, ó Eu sei que eu tenho a figurinha 3 E eu vou colar ela bem aqui Consegui também a figurinha número 4 E eu vou colar ela aqui embaixo E pra fechar essa página Figurinha número 11 Dessa forma nós completamos a primeira página do álbum A segunda página eu tenho a figurinha 14 Tenho a figurinha 15 Tenho a figurinha 21 E também temos a figurinha 24 Ou seja, mais uma página completa Mesmo colando muitas figurinhas Ainda ficaram algumas que eu não achei A primeira delas é a 97 E eu vou até anotar aqui, ó Todas que estão faltando Pra ficar mais fácil pra trocar E depois dessa, mano Olha só o tanto de página que a gente conseguiu completar Até ter outra figurinha que tá faltando A próxima é a 220 Depois dessa tem uma página que por incrível que pareça Ficaram faltando 3 Que é a 243 247 E 248 E depois figurinha 278 E na página dos padrinhos e madrinhas Ficou a 282 também Dessa forma ficaram faltando 7 figurinhas pra eu completar meu álbum E se eu quiser completar o álbum Eu só vou conseguir trocando E pra isso eu vim em um parquinho aqui no meu condomínio Onde sempre tem pessoas trocando figurinhas Colando figurinhas E inclusive parece que tem dois meninos ali trocando alguma coisa Gente, gente, gente Desculpa interromper a conversa de vocês Mas eu não pude deixar de notar que vocês estão trocando as figurinhas das Olimpíadas E eu também tô completando meu álbum Vocês animam a trocar comigo também? Uai, dependendo do que você tem, podemos sim Aqui estão as minhas repetidas Dá uma olhada nelas E eu dou uma olhada nas suas Pode ser? Tenho, tenho William Lima Essa figurinha é uma das que tão faltando pra mim Eu preciso dessas figurinhas, Renaldinho Eu tô precisando só de uma Vamos fazer o seguinte Escolhe uma dessas que eu troco por essa aqui Assim eu não topo Eu só topo se você trocar essa todas por essa Aí tem mais de 10 figurinhas 10 figurinhas por apenas uma? É pegar ou largar Tá bom, eu aceito Foi um prazer trocar com você Dá pra trocar uma troca justa com você Ou você vai fazer a mesma troca com o seu outro amigo ali? Vamos ver as cartas que eu tô precisando Eu perdi já umas 10 trocando com ele Mas aqui ainda tem muita figurinha pra você Calma aqui, ó Essas são as suas, todas? Qualquer uma dessas aqui tá negociável Exato Tenho, tenho, tenho Pera Essa eu não tenho Essa que eu tenho certeza que tá faltando Tenho também E duas figurinhas E de uma figurinha que eu também não tenho Da KZTV Podemos fazer assim, então? Duas por duas? Duas por duas? Negócio fechado Juro pra vocês Eu tô muito feliz Mais três figurinhas pra gente poder riscar da nossa lista De seis figurinhas que faltavam agora Estão faltando apenas quatro E uma curiosidade é que a figurinha dos padrinhos Estava faltando É a do KZTV Eu preciso continuar trocando Decidi comprar na livraria Onde eu comprei algumas figurinhas Porque lá sempre tem algumas pessoas Trocando figurinhas de vários álbuns diferentes Inclusive figurinhas até do meu próprio álbum Mas pelo que eu tô vendo Só tem uma pessoa ali E... Pera Jessi Enaldinho Pera Você também tá colecionando o álbum das Olimpíadas? Ué É óbvio, né? Essas figurinhas que você tá na sua mão aí por acaso São repetidas? Pior que não, Enaldinho Eu acabei de comprar o meu álbum Essas aqui são todas as figurinhas que eu ainda vou colar Caramba, Jessi Mas você não deixa nem eu dar uma olhada Pra ver se tem uma que eu preciso Se tiver alguma figurinha que eu preciso pra completar o meu álbum Eu te dou, sei lá Três que você precisa por uma Ai, Enaldinho Eu não sei não Vai que alguma dessas figurinhas eu não vou achar nunca mais Eu acho que eu prefiro garantir e colocar elas no meu álbum Caramba, Jessi Para com isso Deixa pelo menos eu ver suas figurinhas Tá bom, Enaldinho Mas só ver, tá? Tenho 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 E... Figurinha brilhante da Raíssa Leal Caramba, Jessi Essa figurinha eu ainda não tenho Você não estaria disposta nem a me vender ela, não? Eu posso pagar muito caro por ela Não Ela não tá à venda E se, sei lá Eu te der uma coisa rara que não seja uma figurinha Qualquer coisa Eu posso te dar alguma coisa que você também não tem Pensando bem Tem uma coisinha assim O Tec-Dec da Raíssa Leal Eu lembro que quando a gente gravou o vídeo Você tinha ele lá no seu kit E eu não tenho ele Então se for por ele Eu troco essa figurinha Eu não acredito que a Jessi vai me fazer trocar Uma figurinha Por um dos meus skates de dedo favoritos Se eu não me engano Esse skate da Raíssa Tá aqui no meio da minha coleção, ó Eu tô com vários modelos das Olimpíadas Que eu gravei um vídeo recentemente com eles E encontrei Esse aqui é um Tec-Dec Que tem um dos shapes que a Raíssa Leal já usou Eu sinceramente não queria trocar ele com a Jessi agora Mas ao mesmo tempo eu preciso completar o álbum Aqui está o Tec-Dec da Raíssa Leal Que você pediu Agora sim Caramba, figurinha da Raíssa Leal Agora é menos uma pra eu completar meu álbum Caramba, gente Figurinha da Fadinha Qual a figurinha da Raíssa? Tá faltando só três pra gente completar o nosso álbum Só que sinceramente Eu já fui em todos os lugares de troca Que eu conheço na minha cidade Vou então gravar uns stories E postar lá no meu Instagram Que é arroba Enaldinho Fala, galerinha do Instagram Tô completando o álbum das Olimpíadas E tô precisando dessas figurinhas Se alguém tiver elas Por favor, me liga Ou me manda uma mensagem Porque eu tô disposto a fazer praticamente tudo por elas O Vini tá me ligando Vini Eu tenho as figurinhas que você precisa E mano, você troca? Você vende? Como que a gente pode fazer? Tô precisando muito delas e pra agora Tô indo pra ir agora E eu te explico melhor como que você vai fazer Se você quiser ter Eu, hein Eu tô até com medo do que o Vini vai pedir Vini Fala, Enaldão Beleza? Bom demais Eu sei que você precisa dessas figurinhas E estão todas aqui Caramba, eu não acredito Que eu tô vendo as figurinhas Que eu preciso de perto Que isso, Enaldo É fácil assim não, Enaldo Mas conquistar vai ser fácil Se a gente fazer uma disputa de bafo É óbvio que eu vou te rapelar Eu animo Que bafo, Enaldinho Eu sou atleta Você vai ter que vencer de menos Os esportes olímpicos Os esportes olímpicos? O primeiro esporte será futebol Será uma disputa de pênaltis Três chances pra cada um Onde cada um vai ter que defender o seu gol Caramba, Enaldinho Tô com um pouquinho de medo Eu vou começar batendo os pênaltis E a minha esperança é conseguir defender o deles Que quando eu era mais novo Eu era goleiro na escola Três, dois, um Caramba, ele chutou muito forte Gol dele Mas não tem nada perdido Segundo chute Isso Aqui não vai passar mais nada Agora é minha última chance E eu preciso fazer esse gol Terceiro chute Caiu na paradinha Essa sempre funciona É, Enaldinho Tá apelando pra paradinha, né? Agora é minha vez chutar Pode chutar Eu tenho certeza que eu vou defender Três, dois, um e Não acredito que ele defendeu Agora você tem que fazer Senão eu já ganhei Eu preciso caprichar mais Por essa ele não esperava Eu tinha enganado ele com a paradinha Ele me enganou com a paradinha Mais bonita ainda E agora eu preciso defender esse pênalti Senão ele empata E eu não ganho minha figurinha Três, dois, um e Pra que eu fui fazer graça? Eu confesso que eu também não entendi Porque ele tentou bater de cavadinha Mas eu ganhei É, você ganhou Tá aqui a sua marca Menos uma figurinha Mas se você quiser as outras duas Ainda tem mais dois esportes pra gente jogar O próximo desafio será o basquete Mas não vai ser um basquete comum Será o basquete perfeito Eu colei cinco cestas Uma em cima da outra E o Enaldinho terá que acertar todas de uma vez Com apenas uma jogada E ele terá três chances Vai ser muito difícil Vamos pra primeira tentativa Primeira tentativa já foi Não deu em nada Vamos lá, Enaldinho Mais confiança Uma cesta só não vale E você só tem mais uma chance Eu preciso pensar São cinco cestas O Vini fez isso de propósito Porque ele sabe que eu não vou conseguir A menos que eu use a física ao meu favor Vamos lá então Três, dois, um Inacreditável Ele acertou todas as cestas Tá aqui, Enaldinho Caramba, mano Mas ainda tem o último esporte E o último esporte será Tênis de mesa E as regras serão o seguinte Melhor de três Quem fizer três pontos primeiro, vence O Vini só não contava com uma coisa Eu sou quase um profissional no tênis de mesa Ah é? Então vamos ver Pode desistir Eu sou muito bom no tênis de mesa Você tá achando que eu não sei jogar, né, Enaldo? Eu não vou desistir fácil Segura essa Um a zero pra mim, Vini Quer jogar sujo, né? Vamos ver agora Jogar com duas saquetes? Ha! Eu também tenho duas Com duas saquetes O jogo vai ficar mais demorado Mas eu posso ficar jogando até a noite toda Que não vai passar mais nenhum ponto, Enaldo Ha! Um a um Isso não vai ficar assim Você não vai fazer mais nenhum ponto Dois a um Parece que tem alguém que vai ficar sem a terceira figurinha Isso é o que você pensa Eu vou dar tudo de mim Nem que eu tenha que ficar a noite inteira jogando com você Parece que já tem um campeão, não é mesmo, Enaldinho? Um monte de vantagem antes da roda Ha! 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 Parece que ele ficou emocionado com a minha jogada secreta Mas eu não vou deixar isso acontecer Ha! 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 Quero ver agora Ha! Ha! Você pode estar com uma raquete tênis Mas isso não muda o meu reflexo Você é mais rápido que o seu É só questão de tempo Até Ha! Ha! Você errar Isso, Vini É o que você pensa, tá bom? Ha! 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 Mas ele fez isso E toma essa Ha! 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 Inacreditável Impossível ganhar com alguém com quatro braços Eu não quero nem saber Até escureceu De tanto que você fez eu ficar jogando essa pareçada Eu quero a minha figurinha É, não tem muito o que fazer Alguém belisca porque parece que eu tô sonhando As três figurinhas que estavam faltando Primeira figurinha que tava faltando Era a 220 Figurinha da Marta 243 Figurinha da judoca Rafaela Silva E por fim Figurinha 248 A figurinha da ginasta Rebeca Andrade Dessa forma eu consegui completar o álbum das Olimpíadas Em menos de 24 horas E assim qualquer pessoa fale Que tá faltando alguma figurinha ou não Abrindo vocês podem ver que a primeira página tá Completa 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 E completa Esse aqui é mais um álbum que entra pra minha coleção E deixa aqui nos comentários qual é a próxima coleção Que vocês querem que eu busque E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like e se inscreve no canal E esse foi o vídeo Aưm E aí